A imagem feita pela nossa equipe é forte. Policiais militares tentam salvar o jardineiro com massagem cardíaca. Ele acabou de ser atropelado por um ladrão em fuga. Pelo menos três policiais se revezam para salvar o homem que estava numa moto. José Francisco dos Santos, de 52 anos, ia trabalhar quando foi atropelado por um ladrão em fuga e depois de muitas tentativas, ele não resistiu. Na delegacia, a família do jardineiro se desespera. Os amigos levaram a moto dele toda quebrada para casa. Esta trágica história começou depois que Wesley Barros dos Santos Teixeira, de 25 anos, com várias passagens pela polícia, roubou um táxi na zona sul de São Paulo. Para fugir da polícia, ele avançou vários sinais vermelhos e acabou atropelando o jardineiro. O Wesley foi preso depois que bateu o carro e não demonstrou nenhum arrependimento. Ele havia deixado a prisão há sete dias por causa de um benefício da justiça. O Wesley passou para o regime semiaberto e passava o dia fora da cadeia. Ele cumpria pena por roubo a banco. Além de matar o jardineiro atropelado, o assaltante foi muito violento com o taxista, agredido com socos e chutes. O assaltante, ainda não satisfeito, pegou a chave de um carro e furou o olho da vítima. O taxista Antônio Pereira de Albuquerque, de 62 anos, foi socorrido e atendido no hospital. Ele foi agredido no olho pelo ladrão com uma chave de carro. A esposa da vítima estava revoltada na delegacia. Que nem eu falei para o policial, eles enxugam gelo todo dia porque eles prendem, vem engravatadinho e coloca na rua. E quem sofre é a gente, porque as nossas leis tinham que ser mais rígidas, mais duras, porque prendeu ele tem que ficar preso, tem que cumprir até o final. Mas aqui no Brasil é difícil.